Se nós não formos nos despojando de todas as coisas que conscientemente a gente retém, se a gente não for dispensando tudo aquilo que a gente retém, a gente não abre espaço no próprio ser para receber certas energias. E o vazio é muito raro se conseguir quando se está encarnado. É nesse espaço vazio dentro de nós, isto é, é nesse espaço que se abre quando nós vamos nos desapegando das coisas e soltando as coisas que nos prendem. É aí que a alma ou a mônada encontra um espaço dentro do nosso ser para enviar certos impulsos que são incompatíveis com certas coisas que estão amontoadas no nosso ser.